Olá, meus queridos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos acompanhar um caso onde a pessoa esperava tudo da outra pessoa, menos que viesse uma apunhalada pelas costas tão grande. E aí a gente vai refletir sobre essa questão da apunhalada pelas costas. Vamos acompanhar? E antes do e-mail de hoje, lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer do seu caso, da sua história, de maneira totalmente sigilosa, sem fila de espera. A fila de espera tem a gravação gratuita, que é essa que vai ao ar no YouTube. A privada não tem fila de espera, é compartilhada somente com você, não vai ao ar no YouTube. E você já recebe a sua análise de um dia para o outro. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim. Olá, André Massolini. Tive um relacionamento de 14 anos que eu achava que eu era feliz. Ela engravidou e quando estava com oito meses e meio, pegou o celular dela, não, deve ser peguei, né? O celular dela e vejo que ela trocava mensagens e fotos com outro cara. Brigamos e terminamos o relacionamento. Quando ela foi ganhar o bebê, eu como pai fui, fiquei com ela os quatro dias no hospital, pois ela fez cesárea. Quatro dias? Meu Deus do céu! Gente do céu! Minha sobrinha já tem 30 anos já, ou seja, 30 anos atrás, com dois dias, a pessoa vinha embora para casa de cesárea. Fazia cesárea num dia, no outro dia vinha embora. Enfim. Para que também querer questionar a cesárea da menina, né? Com o nascimento do bebê, fui esquecendo o que havia acontecido e até estávamos conversando para voltarmos a nos relacionar. Só que nesse meio tempo, surgiram boatos de traições e que o bebê não era meu. E ela mentia, falando que o único erro dela foi ter trocado fotos com esse cara e que nunca me traiu. Resolvi fazer o DNA e, enquanto o resultado não saía, prestei toda a ajuda que eu podia, porque até então o bebê era meu. Dez dias depois, vem a surpresa. O bebê não era meu. Uma tristeza e uma decepção tão grande por ter sido enganado durante tanto tempo. Ainda estou muito triste, pois é recente, e o que me ajuda a me segurar são suas análises de casos como o meu. Agradeço pela oportunidade de contar minha vivência triste. Muito obrigado. Eu que agradeço pela confiança, meu querido, e fico feliz pelos vídeos das análises de outras pessoas estarem te ajudando. Mas é realmente uma sacanagem. Olha que coisa. Se você não tivesse pego essa troca de fotos, não, vamos, gente, vamos, vamos botar a cabecinha pra funcionar. Se o cara não pega essa troca de fotos, estaria lá, celebrando o nascimento da criança, não sei o que, celebrando, explodindo de felicidade. E nem dele seria o filho. Então, assim, é muita sacanagem. Sério. Eu acho que traição já é sacanagem. Né? Mas, numa situação dessa, sabe, eu fazer com que uma pessoa sinta-se pai, celebre, vibre, quando, na verdade, tem outro atrás da história. É muita sacanagem. Então, meu querido, vamos aos fatos. É triste? Muito. Porque você se relaciona durante 14 anos com a pessoa. Então, é a famosa história, né, gente? A gente espera de qualquer pessoa, menos dessa. Com quem a gente dorme, com quem a gente convive, com quem a gente troca ideia, com quem a gente troca fluidos corporais. Que a gente transa, a gente vai pra cama. Então, eu espero que qualquer outra pessoa me decepcione, menos essa. É por isso que a dor da decepção é tão grande. É por isso. Porque o golpe, o soco, a apunhalada, tá vindo justamente de onde a gente menos esperava. Por isso que é uma apunhalada pelas costas. Porque quando a gente vai ter um embate com um inimigo, do inimigo a gente já tá esperando. É esse aí, eu tô esperando já. Então, eu já tô na defensiva. Dali pode vir um soco, pode vir um chute, pode vir com uma faca pra cima de mim. Eu tô esperando. Ele é meu inimigo, esse cara. Não vou com a cara dele. Dali eu tô esperando. Agora, daqui, eu não tô esperando. Daqui eu tô esperando receber cumplicidade, troca, parceria, fidelidade. É isso, sabe? Companheirismo. Amanhã, se eu tiver mal, eu espero receber apoio, suporte. Então, é isso que eu espero. Agora, não a traição e tá grávida e vai fazer com que, iria fazer com que eu assumisse um filho e que eu celebrasse e vibrasse por uma coisa que, na verdade, eu deveria estar chorando. Não pela criança, que a coitadinha não tem nada a ver com isso. Então, eu iria estar celebrando algo que eu deveria estar chorando. Não a criança, a traição. Então, meu querido, vamos aos fatos. Celebre. Certo? Então, assim, não pensa que eu estou dizendo celebre no sentido de que deixa de ficar triste. Não. Você tem que vivenciar essa tristeza. Ela é real. Essas pessoas que ficam falando, não, porque o mundo é maravilhoso, porque você teve um livramento. Teve. Mas, sim, vivencia a sua tristeza. Porque, sim, você está diante de um fato que, sim, você tem o direito de sentir triste. Você tem o direito. Você só não pode se entregar à tristeza. Eu só não posso viver essa tristeza. Então, assim, viver no sentido de permanecer nela. Viver a tristeza, eu tenho esse direito. Eu não posso permanecer nela. Então, veja bem. Eu me sinto triste. Vivo essa tristeza agora, porque eu sinto isso como... É natural estar sentindo isso. Só que eu começo a olhar pelo outro lado. Eu poderia ser um pai enganado. Eu poderia estar celebrando um filho que amanhã ou depois, já pensou? Daqui três anos eu descubro isso. O que eu faço depois de três anos? Meu Deus do céu, três anos. Olha o vínculo que eu ia ter com essa criança. Então, poderia ter sido muito pior. Então, é a hora que a gente começa a analisar, a partir desse prisma, que a gente entende que sim, eu estou triste, mas poderia ser muito pior. Então, eu estou triste, mas eu agradeço. E agora, eu enxerguei que, infelizmente, não tinha condições de eu continuar com essa pessoa, porque ela estava me enganando demais. É a hora que a gente tem um novo olhar sobre a questão, gente. Esse novo olhar sobre a questão é que faz com que, muitas vezes, a gente vá saindo desse estado de tristeza, que a gente vá se permitindo viver e que a gente vá enxergando que foi ruim, está péssimo, me deixou lá embaixo, mas poderia ser pior. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL